O melhor foi ela fazendo piada Underwarry Porque tá alagado Ai Deus Moço, o senhor tem informação? Cadê? Eu quero falar com o seu LLLMMMO RPG O seu MMO RPG Será que é ele? Moço, o senhor sabe onde tá o LLLMMORPG? Não Alguém sabe onde tá o LLLMMORPG, gente? Olha Moço, o senhor sabe onde tá o LLLMMORPG? Não Eu vou almoçar com o pessoal Depois eu volto Vai lá, chachulei Beijo pra tu É sério, uma paladina Ele mandou essa O Séria mandou essa Sim, eu liguei ele aqui Pra tu conseguir jogar Obrigada, Dante É a segunda vez jogando? Nada Tô aqui já Quase uma semana já Jogando esse jogo Não, já deve ter uma semana Não, não sei Quando que tu comprou esse jogo aqui, Dante? Moço, eu conheço o LLLMMORPG E aí, Saga Over here Aí, chegou Chegou E a Saga não lembra que foi aí, né? Sofrimento demais Nada Acaba nada Longo pra porra esse jogo É, agora ficou merda, né? Agora deu merda Cofie World Quinta-feira passada Então tem uma semana que eu tô jogando ele Considerando que eu não jogo dia de segunda e terça, né? Coisa boa Coisa boa, Hernandes, meu filho Coisa boa A festa do Dead Comercials? Comercials? A festa do Dead FPE Freebeer! Freebeer! É, eu vou ter que traçar o perfil deles, né? Vamos lá. Opa! Aí. Quadro de casos. Casos. Rastro da seita. Loom tem um estacionamento de trailers aqui chamado Estacionamento de Trailers Watery Lighthouse. O que o LLMO sabe? Deixa eu só ver os casos aqui. Ai, sei lá, mano. Eu não consigo nem deduzir o que a gente tá fazendo nesse jogo. Avalie. Segundo Wake, a história está alterando a memória das pessoas. É por isso que elas pensam que me conhecem. Mas eu não sou uma personagem. Eu sou de verdade. Preciso monitorar o que é parte da história e o que não é. Amiga, tamo tudo na merda. A Rose, eu lembro. Eu lembro dela reconhecendo. Me reconheceu na Lanchonite em Bright Falls. Diz que me mudei depois que o Logan morreu. A Logan não está morta. Mas o que mais a história mudou em relação à vida dela? Saber isso pode me ajudar a combater essas coisas? Isso não é certo. Minha vida em Warwick. Finalmente alguém aprecia minhas piadas. Mas falando sério, que tipo de vida eu vivi aqui? LLMO era dono de estacionamento de trailers onde eu supostamente morei. Me chama de a moradora mais engraçada. Manuscrito. Opa. Pera aí. Como é que eu troco? Ah, é aqui. Foi só o trailer. Tá. Ai, Léo, seu pelado! Como é que você tá, meu filho? Ai, hoje tá tranquilo porque eu tô jogando com a saga, né? O do Alan é insuportável. Meu Deus do céu. Insuportável. Vamos traçar o perfil aqui dele. Lenda urbana. Eu acho massa isso aqui. Massa. Acho. Massa demais. Agora somos investigadoras gamers. Aí volta a parte do jogo que eu tô apaixonada. Essa é a parte do jogo que eu gosto. Agora, ai mano, o Alan Wake, pelo amor de Deus, é desnecessário. Nossa. 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 Uma hora desde o anúncio do trailer de GTA, já tem um milhão de likes no Insta e quase 600k no Twitter. Meu Deus. É o maior jogo do mundo mesmo. Deve ser. Eu acho que foi o primeiro mais fodão, né? Tá. Ahn... Eu tenho que falar com ele de novo? Aí. Gostou do jogo, Dora? Até agora eu tô gostando. Eu só não gosto da parte do Alan. É muito chata. Muito, muito chata. Muito viajada. Tu não entende nada. É uma merda. Agora a parte da saga é muito boa. Como é que é? GTA nem curto. Eu nunca me interessei, sinceramente. Dora, se eu tiver nervoso pra um date, você vai ter que ir no meu lugar. Ou eu posso te dar dica. O que que aconteceu? Me conta. Leo, eu sou solteiro faz três anos, amigo. Date não conte comigo. Prefiro jogar sozinho, matando o povo, atropelando as garotas da vida. É isso. Mano, do Alan você só vai entender no final. Pois é. Muito sem graça. Muito sem noção. Ouvia das dúvidas, mami. É verdade. Ah, valeu, então. O mais... Aqui, vamos lá, encorrado de casa. Casos. Rastro da seita. Aí. Disse que alguém no Coffee World poderia me ajudar. As chaves da reserva do trailer ficam num copo da loja de souvenirs do Coffee World, tá? Tem certeza de que eu morava aqui. Ou talvez... As coisas que você acha que acredita não são reais. Ai, ai, ai. É pra depois. Tá. Vamos embora. Tá. Aí agora... A gente tem que pegar o coiso. É, porque o Alan tá digitando tudo, né? Pegue a chave do trailer da lojinha do Coffee World, tá? Não tem nada? Ai, que tristeza. Então, eu esperava um não. Peraí. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Pera lá. Pera lá. Pera lá. Eu não esperava um não. Faz muito... Eu esperava um não. Faz muito tempo que não... Não... Não vou no date. Só não sei como parecer extrovertido. Não sei fingir bem. Só espero que os assuntos nos rendam. Mas tenho medo dela se arrepender e dizer que sou muito sério. Antipático, ué. Amigo, tu tá sofrendo por antecipação. Deixa a mina achar primeiro. Tem gente que prefere, tá? Pessoas assim. É sério. Tá sofrendo por antecipação. Vá, seja você mesmo. Se ela não gostar, pau no cu dela. Ou o dele. Enfim. Pau no cu da pessoa. Uxi. Uxi. Da onde tá me atirando? FBI, show yourself. Ai. Ai, pera aí. FBI, show yourself, yeah. Desejo de boa sorte, mano. Vai dar tudo certo. Porra, vai tomar no cu fudido. Ai. 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 Ai, eu tô sem vida, não. Sai. Ai, pegou. Morremos. Ai. Ai. E ele tá com um negócio. Eu não sei como é que usa a lanterra nele. Como é que usa a lanterra nele, gente? Aqui. Achei, 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 achei. Não, não, não. Não achei, não achei. Aqui. Aqui, achei sim. Ai. Ai, ó. Ah, tinha dois. Eu esqueci de usar a porra da lanterna. Ahn. Amigo, para de fingir que você é por causa dos outros, se ela não gostar. Foda-se. Exato. É isso que eu te falo. Não sofre por antecipação. Vai na tua, seja você mesmo. Tem gente que gosta de pessoas extrovertidas. Tem gente que gosta de gente mais calada. Entendeu? É isso. Não se coloque em situações desagradáveis só para fazer alguém se interessar. É. Aí tu finge, começa um relacionamento, ela vê quem você é e o que você gosta e começa a desmerecer ou diminuir as suas coisas. Exato. E ninguém vale isso. Homem sérios também são atraídos. Exato. Ah, agora tem alguma coisa aqui dentro. É porque a gente se espelha demais nos outros quando é nossa vez e a gente fica nervoso mesmo. É, isso é verdade. Cadê ele, esse podre? FBI, show yourself. Aí, ó. Ah, esqueci da montanha, calma. Deixa eu ver se eu tenho cura. Tenho esse aqui. Tem esse aqui também. Aí. Mas eu confio em você, Léo, seu peladone. Aham. Eu também. Mas ninguém vale o preço não, meu amigo. Ele tem duas pessoas. Meu Deus. Que isso? Aí. Caiu um. Agora só falta esse outro. Cadê ele? Ali. Pegou. Ah, vi no meio da minha cara. Porra, aí eu já sou ruim no analógico. O cara fica correndo. Filha da puta. Caralho. Porra. Não entendo nada já. É difícil pra mim, filha da puta. Ainda fica correndo, eu me ferro mesmo. Nunca fui no mentira séria, você vai do meu. Se vire-se. Cadê? Foda se prender nisso. Pior que entendo. Não tenho o controle de todas as... Exato. É difícil, é porque é fácil falar, mas vai de boa. Exato. Vai na boa. Amar. Não tem como saber se ela vai gostar ou não. É dessa vez. Pois é, porque tu tá sofrendo de antecipação. É foda, mas é difícil. É difícil também eu falar assim. É fácil pra mim falar. Não sofre por antecipação, mas... Não tem como. Entendeu? Porque eu nunca tive a longo prazo. Eu não tô indo por pressão de estar num relacionamento. Porque eu nunca tive um a longo prazo. O Célia vai. Mentira, fui no da minha irmã, mas não teve celebration. Quero comer muitos... Ah, você tem que comer muitos, muitos bem casados. Muitos, muitos. Se eu for num casamento e não estiver bem casado, eu fico triste. Agora, pra que lado que é? Sei lá. O moço falou, segue a trilha aí. As coisas se ramificam. Isso aqui é um mapa? Não, peraí. Eu tenho um mapa. Peraí. Ó, a lojinha é aqui. O cofre é aqui. É onde eu tô. Caralho, mano. Eu vou ter que ir até lá em cima. Descer. Pegar a chave na lojinha. E ir pra puta que me pariu. Puta que me pariu. Bendito. Muito obrigada pelo seu follow. Seja bem-vindo ao canal. Tudo bom. Bom dia, bom dia. Opa. É, não tenho a chave daqui. Inclusive, quando tiver abertura oficial do meu AP, todos estão convidados. Porém, não pago passagem. Aonde tu mora? Vou levar o sal grosso abençoado. Eu vou levar incensos. Oi, Thay. Meu game, mané. Ela é Thay. Ela é meu game. Ela é mané. Ixi. Vamos fazer o quê? Não entendi. É pra apertar quando tiver em cima? Tem que ser antes, então. Aí, ó. Foi muito antes. Nossa, na linha. Não pegou? Vai tomar no cu. Inesportável. Acaba não, porra. Deu. Aí, lanterna. Obrigada. Eu quero vida também, tá? Se possível. Se possível. Se possível a si mesmo, a si próprio. Ei, se você pegar a besta, colocar na caixa e depois usar. PS, mudei o código conforme o pedido. Você quer? Mudou o código. Vamos ter que descobrir ainda. Tem uns números aqui, né? Um. Dois, três, sete. Peraí. Dois, dois, três, cinco, sete, um. Tá. Tem esses números aí, depois eu vejo. Deve estar associado com o texto. Olha a caixa de sapato. Mas não tem nada no dela. Vamos salvar o manual. I would never sacrifice my love. Not even for you. Isso lembrou o puzzle do gerador do The Last of Us. Nossa, sim. Ficamos uma vida pra... Nossa, foi horrível. Meu Deus. Lembrei sim, sério. É verdade. Ai, Zimi Pipinho. Gente, quem ainda não segue Thay McGame, mané? Siga Thay. McGame. Mané. Vocês desculpem, é porque eu esqueço de dar a chota. Deixa eu dar o chute da Thay. Como é que você tá, Thay McGame, mané? Ela é Thay. Ela é McGame. Ela é mané. Sigam ela que ela é gente boa demais. Tá jogando Alan Wake 2 também. Limeira São Paulo. Coisa boa. Oi, Alessandri. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você tá? Você tá bom, meu filho? Tá caixa de sapato. O que é isso aqui? Ahn. 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 Não, Guido. Aí, ó. É... Saga estava começando a enxergar porque Casey detestava tanto o bosque. Eles achavam um local opressor. Muitos lugares pra se esconder. A música festiva que ecoava distorcida do parque de diversões adiante não ajudava. O que os Koskela tinham dito sobre... Junior, obrigada pelo teu follow. Seja bem-vindo ao canal. Tudo bom? Bom dia, bom dia. Você tá bom? O que os Koskela tinham dito sobre ela morar em Watery com Logan a incomodava. A história de terror envolvê-la era uma coisa. Mas envolver sua filha era passar dos limites. Algo atravessou o caminho adiante. Rápido demais pra ver. Saga com sua arma. Seus olhos vasculharam o bosque e um barulho alto. Saga se virou pra olhar. Um morador local. Um homem na colina acima dela. Não, não era um homem. Um monstro com uma machadinha em cada mão. Gritou pra ela. A temporada de caça foi um fiasco. Foi o que aconteceu agora, né? Narrou o que tá acontecendo agora. Ainda vou ter que seguir reto. Tá. Mas pelo menos a gente já sabe onde é. Tá. É... Quadro de caso... Caso... Não. Só tem das lancheiras, né? Tá. Que é pra depois. Tudo ótimo contigo. Eu também. Bem assim, parecia que você... Vendo assim, parece que você tá jogando Resident... Eu também sinto isso, né? Resident Evil, a gente tem a DLC da Ada do Resident Evil 4 Remake pra jogar. Se você pegar a besta, colocar na caixa depois de usar. A besta... Solta esses dardos, né? Besta joga... Solta os dardos. Então, dois. Não, mas aí nada a ver. Deixa eu olhar mais pra cá, ver se eu acho alguma coisa. Não mesmo pra você. O barulho foi esse. Ah, é o gerador. Mudei o código. São quantos? São três códigos. Tá. São três. Se quiser Dix, pode pedir. Tá bom. Obrigada, minha filha. É... Dois... Tem uns com dardos e outros que não tem. Então, é dois... Cinco... Sete. Talvez seja dois, cinco, sete. Vamos ver. E se for cinco, sete e dois? E se for sete, cinco, dois? Gente... Não, eu achei que era isso. Peraí. Primeiro, segundo, terceiro. Dois... Não, é cinco... Dois, sete. Cinco, dois, sete. Foi onde que eu não tentei. Cinco... Dois... Ah! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ela é tão pro-player. Sabe? 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 Oh, meu Deus. Ela é louca, mano. Twitch não me derruba. Mas como é que você tá, Hernandes? Bom dia. Como é que tá a vida? Como é que tá as coisas? Aí, ó. Se você não tiver usando máscara, isso não pertence a você. Ah, tô nem aí. Me dê isso aqui. Inventário cheio? Não seja por isso. Oxe, eu dou um jeito nisso agora, minha patroa. Sometimes you have to break the rules. We can call it low. You can call it nothing. Ah, é porque ela tá com a doze aqui. Mas isso aqui é falta de organização. Talvez. Peraí. Ela não deve ser tão grande assim, não. Ela não deve ser tão grande. Eu acho que isso era falta de organização. Era mesmo, ó. Tá vendo? Caraca, fala dela. Meu Deus. Hoje eu tô muito problema. O que eu não fui ontem estou sendo hoje. A diferença de jogar com a saga e jogar com o Alan. Meu Deus do céu. Deixa eu equipar logo ela aqui. Não. Tá errado. Eu tô com dor de garganta, mulher. Tem remédio aí? Eu tô com dor de garganta, mulher. Tem remédio aí? Não. Ave não tem pra garganta, não. Ave não. Meu Deus, que delícia. Almocinhos. Ai, eu quero almocinhos. Só mil possibilidades de senha. Como que tu não tinha usado essa, minha irmã? A besta é boa pra dar tiro na cabeça. Coisa que eu não sei fazer, então fudeu. Mas eu acho que geralmente besta é mais a distância. Ó, porque ela tem esses três pontinhos aqui. Ela, a distância, ela deve ser mais... Mais topper. Tá, deixa eu só olhar o mapa aqui pra ver pra onde eu vou agora. We can call it low. Aqui eu vou descer. Não posso descer. Eu tenho que subir. Subir murchos. Aqui, pera. Dá pra pegar esses dardos? Tinha um monte de dardo marcado? Dá pra pegar os dardos? Caralho, dava pra pegar os dardos, mano. Nem fofo. Nossa, ainda bem que eu olhei o mapa. Meu Deus, ainda bem. Temos... Beleza. Deixa eu ver se é pra cá, então. Pior que aqui não tem meio que uma saída. Não pra cá. Tem que ser voltando. Ó. Talvez aqui, deixa eu ver. Não, aqui eu tô descendo. Murchos, murchos. Eu tenho que subir. Subir murchos. Vou deixar na moita porque vou arrumar minha casa. Volto logo. Beleza, mano. Vai lá. Boa arrumação na casa. Ai. Eu queria estar disposta a arrumar minha casa também. Tá uma bagunça aqui. Hoje eu vou ver se eu arrumo. A besta é boa pra tirar na cabeça. Dá sim. Eu acho um surto ficar andando nessa floresta. Olha o mapa a cada 10 segundos. É uma porra mesmo. Oxi, o que foi, Daddy? Daddy, você é burro, Daddy. Agora. Agora estamos no caminho certo. Kita. Nós podemos chamar algo. O que é isso? Vamos lá. Para não ser bom. Nosso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele não morre, mas eu com três facadas morro. Eu com três facadas tô morta. Ele com as coisas todas não morre. Ah, vou ter que usar o meu kit. Cinco tiros e o cara não morre. Tá vendo, né? O D é muitos, muitos. O que é esse sinalizador vermelho no meio do negócio? Deixa eu ver se não tem item por aqui. Tem um negócio aqui e tem um sinalizador no meio da água. Ah, ferrou. Pra água, eu vou pra fora. Pra cá, eu vou pro lugar certo. Mas aí, pode ser que não dê pra eu andar lá, mas pode ser que eu tenha item. Vamos lá. Talvez nem deixe passar aqui. É, ó. Não dá de passar aqui. Vou voltar. Só pra tirar a dúvida e sair o peso na consciência. Olha, uma roda gigante. Isso me lembra que o sonarinho não me levou em parquinhos. Eu quero ir pra parquinhos, os sonarinhos. Olha, aqui tem o menino acamp. Eu gosto de acamp que sempre tem, é... Sempre tem pista de alguma coisa. Ou pode me dar uma vida aí, né? Ah, serve, bala. Olha aí, ó. Oi, figura heróica. Acho que algumas folhas de papel do meu projeto particular de fanfic foram parar em algumas dessas caixas, mas eu não sei em quais. Publiquei algumas onlines e estão... E estão tendo avaliações muito boas. Mas eu agradeceria se você não leia essa questão de privacidade. Então pra que botou aí? Eu, hein? Não é merda? E... Chalé da guarda florestal, tá? Não dá pra gente ir lá. Me perdoa pela chinelada. Vou te dar com ódio, sua porra, monra. No sério, velho. Ranger... Queimem? Queimem. Olha! Nice to do this. Deve ser pra cá? Deixa eu ver. É, pra cá mesmo. Tô seguindo reto. Tô chegando, tô chegando. Hoje eu tô agressivo. Não rela de mim, não rela de mim. Ele tá louco! Ele tá louco! Que bonitinho. Ai, eu quero ir no parquinhos. O senhor me leva no parquinhos. O dia que eu voltar pra São Paulo, vamos no Happy Hari. Ah, vamos. Ah, vamos no Happy Hari. Eu tenho vontade de ir naquele Beto Carreiro. Beto Carreiro só tem... Onde que tem? Nem lembro onde tem. Open Daily Store. Ah, aqui é a lojinha que eu preciso ir. Menina, save de novo. Tá vendo porque eu gosto mais de jogar com a Saga, véi? Tá vendo porque eu gosto de jogar com ela mais? Mano, na cada esquina tem um save. Cada esquina tem um save novo. Oi, Isaac. Como é que você tá? Seja bem-vindo ao canal. Tudo bom? Bom dia. Beto Carreiro é na penha. Santa Catarina. É muito bom. Fui em 2018 ou 2019. Coisa boa demais. Coisa boa, coisa boa. Deixa eu dar uma organizada nisso aqui. Ó, acho que nem dá pra organizar. É do jeito que tá aqui mesmo. O que é isso aqui? Pingente de martelo? Não. Ai! Não! Eu não sei como é que usa. Como é que usa pingente? Time é game. Aqui, ó. Deixa eu só ver onde fala sobre o clique. Aqui, ó. O Scratch só precisa do clique pra transformar seu final em realidade. Não posso deixar isso acontecer. O clique. Ele queria fazer o seu final horrível da história se tornar realidade. A arte estava ali. O clique faria ele atravessar o último limiar. Caixa da seita. Caixa encontrada no stand de tiro perto do Worry. Mas não tem nada aqui? Então é aí mesmo. Bote, meu filho. Ué! Ah, tá aqui pro lado. Essa porra. Vai, meu filho. Vá. Ah, pera aqui. Aqui. Não é aqui. Ah, em Worry. Tava o local errado. Tinha uma besta lá dentro. Melhor na minha mão do que na mão deles. Verdade. Você tem um ponto. As lancheiras de Alex, a gente achou mais um item. Aqui, ó. A área de Worry. Fanfic? Será que eu quero saber? Tá. Olha no lado esquerdo, isso. Melhor o Dead perto de nós que um longe. Amém. Tu sabe como é que faz pra colocar pingente? Ah, cadê? Eu voltaria se tiver criança. Como é que é? Eu achei meio pombo pra adulto. 5 brinquedos radicais e acabou. Sério? Um parque enorme só pra criança. Que tristeza. Eu achei meio Disney, só que mais pobre. Eu me diverti bastante. Inclusive, passei mal de ir no Kabum. Eu voltaria se tiver criança. Eu sozinha volto, mas não. Andei no que tinha que andar e tinha mais nada. Que tristeza. Só atração infantil. Que merda. Não é ali no inventário. Não. Eu não... Não sei. Calma aí que eu apertei o botão errado. Eu não sei como é que equipa. Ó, mover. Só tem a opção de mover. Não sei. Já tá equipado? Mas não dá de ver. Chegamos no Coffee World? Saíram ou foram mortos? Exato. Meu, é de 12. Tu quer ver? Não dá nem de ler. Coffee World. Não, tem que ter alguma chave pra cá. Aí, então, eu não sei. Vale aqui garfão, tu viu? A gente pode ir pra cá. Despresso. Depercolator. Fresh Pot Gift Shop. É ali que eu vou conseguir o negócio que eu preciso. Mas eu tenho que achar a chave ainda. Ó. Entra na lojinha. Pega a chave no trailer da lojinha. Pega a chave do trailer na lojinha do Coffee World. Entra na lojinha. Pra eu entrar lá, eu preciso da chave dela. Despresso. Coloca aqui no Expresso primeiro. O Poço Ruotari. Dizem as lendas que este é o habitat do espírito maligno da água, o Naki. Que atrai as pessoas para os seus túmulos em Ruotari. Nos primórdios da história de Ruotari, este mesmo poço foi onde Imari Ruotari escondeu os corpos de suas vítimas. Com a ajuda de seu irmão Jacopi Ruotari. Foi só quando Imari assassinou seu próprio irmão que seus atos terríveis vieram à tona. Mas tenha sido loucura ou o espírito do Naki possuído Imari que o levaram ao assassinato como ele mesmo acreditava? Existe algo a mais nesse poço que se pode ver? Ih. Vamos lá no poço, né? Oi, seus mortos. Dá pra cair aqui? Oi, mortos. Morram todes. Tá, não pode ser aberto por esse lado. Aqui atrás não tem nada. Vamos voltar. Olha aí que delícia o verão. Balinha. Olha aí. O pente cabe 12. É ótimo. Melhor que o do Alan. Aprenda, Alan. Quando você pede, o prefeito Sere fala. Mina, tá com um meme aqui em Manaus que o pessoal fica chamando o prefeito de pai. Aí, ah, choveu graças ao nosso prefeito. Que ele não é nem prefeito, ele é pai. Não é de vocês também tá assim? Ou é só uma coisa aqui só de manar mesmo? Oi, árvores mortas imundas. Acho que é daí, menina? Qualquer coisa, qualquer... Ah, eu tava almoçando, aí eu lembrei que o meu prefeito não é prefeito, ele é pai. Não sei o quê. Porque ele só faz pracinha. Alan fudido, morra, Alan. As escolas e os pais morrem dele. Minha gente, olha essa praça aqui. Muito bom. Ah, Amazon. Cadê? Fatos espacoalces do Mosha. O Mosha tem certeza que eu disse... Ah, te fudei, caguei. Minha paciência tem limitares. Tem limitares. You gave me chills at a hundred degrees. It's better than pills. How you pull me to sleep. Calling your name. The only language I can speak. Taking my breath. The sovereignty that you can keep. Giving me chills. Lighthouse trailer park. Não, aqui não vai ter chave. Aqui já é a rua. Volta. Aqui é a entrada do bagulho. You gave me chills at a hundred degrees. It's better than pills. How you pull me to sleep. Calling your name. The only language I can speak. Aqui é a saída. Tá. Saída. Aqui parece aquele negócio que o Alan dá... O Alan... Que o Alan... Como é? Coisa bateria aqui? Coisa bateria não. Que puxa a luz. A governadora daqui erra creche. Porque ela só faz creche. Todo mundo acredita. Acredita vindo de político. Verdade. Olha aí. Mais coisinhas. Isso aqui é bala de doze. É. É porque tinha sete. Agora tem nove no pente. Jesus! Ha ha! Olha, mas é um gravador, tá? É um gravador que tá aí atrás. Alguém botou. You gave me chills at a hundred degrees. E agora essa merda, essa música vai ficar na minha cabeça. Ha ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ah, eu quero bolinhos! Olha! Eu nunca comi donuts. Eu ia comprar no shopping, só que naquele dia, lá em São Paulo, só que eu tava cheia. Aí eu falei, ah, eu não vou comprar não, pô. Não vou nem querer comer e tal, não sei o que. Me arrependi porque depois eu não comprei, eu esqueci. Não tem nada aqui, mundor. Leite lagoon. Plate lagoon. Ah, vim. Uma torta enorme. Tá meio caidinho, meio surradinho, meu. Ah, vim. Que susto. Meu podre. Aqui não dá pra passar, né? Porque tá na água. Tá. Então vamos voltar. Tem um dead ali no chão. Não vi, droga. Perdi a oportunidade de zoar o dead. Não, aqui volta pra cá. Então é aqui pra trás. Vamos descer porque ainda não tem a porra da chave. É melhor do que as pílias, como você me manda a dormir. E agora? Será que tá aqui próximo dela? Eu acho difícil, mas vamos procurar. Aqui tem uma escadinha. Será que pode ter outra entrada, né? Também. Ah, mas eu já vim aqui, ó. Vou tentar subir nessa escadinha, então, aqui. Porque a gente ainda não veio aqui na roda gigante, né? É o quê? Só copos de estrados. São três também? São três também. Vamos ver os copos. Copos de estrados. Ah! Tem número, será? Quatro? Vamos ver. Ai, Lucas! Quatro, sete. Falta um número. Quatro, sete, um. Vamos ver se tá na ordem, né? Não. Ou pode ser sete, quatro, um. Ou pode ser sete, um. Quatro. Ou pode ser quatro, um, sete. Opa! Não. Oi, Nai! Não vai cair, não. Vim pra levantar. Tu vai me derrubar, né? Tu vai me derrubar, Lucas. Eu tô sentindo. Ou pode ser sete, um, quatro. Já botei sete, um, quatro? Talvez já tenha votado. Ou pode ser... Sete, quatro, um. Eu acho que já botei também. Então, pode ser um, quatro, sete. Ah! Ha, ha, ha! Era um, quatro, sete. Não pegue o que não é seu. Mano, nem fuder. Não deu certo. Olha, abriu espaço. Agora sim. Gostei, gostei. Gostei, muitos, muitos. Gostei, muitos, muitos. Mas ainda não tenho... Ainda não tenho a chave do negócio pra abrir a porra da lojinha. Opa! Aqui, ó. Pedimos desculpa. Esse banheiro está temporariamente indisponível. O quê? Todos os banheiros estão disponíveis. Não vai fazer merda. Não vai cagar aí, hein, Dead? O que é que tu foi fazer no mato, Dead, seu corninho? Tu foi cagar. Já, você viu? A loomora. A roloomora. A roloomora. A roloomora. Vá merda. Foi o que tu foi fazer, Dead, seu corninho. Então deve estar aqui, mano. Porque, né, Poo? Não é, Poo Silvius? Deve estar aqui próximo, né, Poo Silvius? Deve estar em algum mato por aqui, nessa perto dessa porta. Porque, porra... Opa, peraí. Isso não tinha antes, hein? Vocês viram que eu... Vocês estão de prova. Eu tentei ler essa merda. E não dava. Vandalizaram a placa da entrada de Coffee World. Limpei com detergente. Inserei a placa. Deve durar até alguém pichar amanhã de novo. Victor. Peraí, não, peraí. Cabine do show Slow Road emperrou. Não... Não balança. Botei um pouco de WD-40. Parece bom agora. Árvore caída perto do Leite Lagoon. Melhor chamar o cara da árvore. Tirei com a motosserra e removi. Guardando a madeira. Algumas lâmpadas queimadas no percolato. Tranquei e encomendei mais lâmpadas. Rangidos no vagão B da Latte Lagoon. Apertei os parafusos menos ruim agora. Painel de controle do percolato emperrou. Tirei a frente com a chave de fenda. Achei uma moeda lá dentro. A fechadura está travada de novo. Arrombei outra vez com a chave de fenda. Que sumiu. De novo. Guarda as merdas depois de usar. Tá aqui, ó. Ele falou que guardou. Sustos, Strickens. Boa tarde, Strickens. Como é que você tá, meu amor? Boa tarde. Você tá bem? De nada, minha filha. Que isso? Muito obrigada pelos 19 meses que você tá aqui. Nossa, mano. Parece que foi ontem que eu tava capinando o seu quintal lá no Minecraft. E você tá aqui há 19 meses. Strickens, meu amor. Muito, muito obrigada pelo teu sub. Obrigada por ter escolhido esse canal pra largar o teu prime. Tamo junto demais, minha amor. Tamo junto. Como é que você tá? Como é que tá o dia? Boa tarde, Dora. Você vai ver o evento ao vivo do Fortnite? Estou torcendo que seja o show do... Mano, show do Eminem. Ia ser icônico. Mas não. Não vou assistir, mano. Não vou. Daqui a pouco, às 14 horas, a gente tem live lá na Redragon. Onde tem rosão. E aí... É... E aí... Alguma coisa que eu não sei. Pera. E aí não vai dar pra eu... Pra eu coisar o evento. E eu nem tenho um jogo, na real, baixado. Cadê? O painel do controle de percolato e perro. Tirei a frente com a chave de fenda. Achei uma moeda lá dentro. Então, painel de controle do percolato. 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 Tem que ver aquelas placas. Acho que é descendo. Lá na frente tem as placas. Pra cá tem, ó. Cadê? Não, aqui é o coiso do banheiro. Ali não abre. Vamos ver se tem. Ó, de percolato. É pra lá. De percolato. Pra cá. Olha o ded. Oi, ded. Oi, ded. De percolato deve ser pra cá. Ó, de percolato. Tá bom, então. Painel. Será que o painel é aqui dentro, então? Ai, meu Deus. Que susto, porra. Olha onde o cara tá, mano. São dois, velho. Não morre, não morre. Foda-se. Não morre. Não morre. Foda-se. Meu Deus do céu. Cadê esse forno? Sai daí de dentro. Porra, fudido. Me joga dois. Dá pra quebrar esse negócio? Dá pra quebrar esse negócio? Será que ele morreu? Mano, eu não tenho vida, fodeu. Se ele não morreu, eu me fodi. Tá, eu vim daqui da entrada. Tem que achar o painel. Aqui eu não consigo entrar. Aqui. Aí, a chave de fenda, pegamos. Tá, agora vamos voltar e vai dar merda no caminho. E eu não tenho a porra de vida. Que cara chato. Vale, é só no pinto. Deixa eu ler vocês, calma aí. Deu arrepio, acho que vai vir bicho. Verdade, Lucas. Vai ser amanhã, 16 horas, o show do Eminem. Vai ser o Eminem mesmo? Queria ver com vocês, é muito legal. A gente pode ver, então. A própria Deadland, assim. Vou deixar no Lurk aqui, Dorinha. Eu pretendo jogar esse jogo, então não quero tomar spoiler. É verdade. Faça isso, minha filha. Mas sempre quando eu tô no PC, você tá em live. Por mais que eu não fale nada, eu deixo no Lurk. Muito, muito obrigado. Isso é importante demais, Strikers. Muito obrigada de coração. Bom jogo pra você. Abraços até daqui a pouco na Redragon, que eu vou estar por lá também. Muito obrigada, Strikers. Tamo junto, minha amor. Já falei sentido aranha. Lucas, você tem que parar de fazer isso, Lucas. Você derruba a gente. Você manda no jogo. Tá achando que é o Alawake? Vale. Cara chato, né, mano? Tive que dar 10 tiros nele. Eu sabia que aqui ia estar lotado de bicho. Vamos testar isso aqui. Ah, achei! É um tiro! Ah, teu cu! Teu cu! Um tiro! E recarrega! E recarrega! Aqui que eu vou usar essa merda. Um tiro! Não! 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 Eu não sou filha de puta. Esse aqui é um mené dois.